Foda lá, partida para o grande prêmio Super Sprint 2014, agrupados os competidores pela baliza 4, nós temos belíssima Fit, aqui pelas 7 nós temos a Gildo Six, lá por dentro clava Gold, clava Gold e Gildo Six na briga pela primeira colocação, clava Gold e Gildo Six brigando pela primeira colocação. Gildo Six, o campeão do grande prêmio Super Sprint, foi clava Gold.